Júlio Florindo vai ser o nosso prefeito. É com o Júlio Florindo que eu vou. Ele tem capacidade para mudar nossa cidade. Eu quero uma barra melhor para que seja consertada essa barra que o senhor Júlio Florindo. Nós estamos com o Júlio Florindo. Cidadãos de Barra do Bugres, fiquem atentos com as armadilhas que podem enganar você e que tentam distorcer a imagem de quem faz uma campanha limpa e tem história de muita luta e conquistas em Barra do Bugres. Mesmo depois de sofrer tantos ataques, tantas acusações, Júlio Florindo continua crescendo. O povo sabe que o jeito de Júlio Florindo agir diante dessas situações é diferente. Júlio Florindo não vai atacar ninguém. A educação de Júlio Florindo faz com que ele respeite seus adversários. Por isso ele vai mostrar somente propostas e o porquê que é ser prefeito da nossa cidade. Tenho certeza que é o melhor para Barra do Bugres. É 55, é Júlio Florindo. O que Barra do Bugres precisa é de um prefeito que faça e não que fica buscando em quem colocar a culpa. Por onde eu passo, por todos os bairros, por onde eu tenho visitado a cidade, o que eu mais faço é ouvir. Cada pessoa tem uma queixa, uma história, um problema diferente. Todos importantes. Mas a questão é, por onde começar? Primeiro, a cidade e a prefeitura precisam passar por uma arrumação geral. É preciso colocar ordem na casa, pois sem ordem nada funciona. E para colocar a casa em ordem, o prefeito precisa chamar a responsabilidade para si. Dinheiro tem. O que falta é comprometimento de gestor com o povo. O que falta é controle dos gastos públicos. Júlio Florindo está preparado para fazer Barra do Bugres avançar. Mas sozinho não dá para fazer todas as mudanças que a cidade precisa. Temos que nos unir, pois a união faz a força. E a união ao redor de Júlio Florindo só aumenta. São lideranças políticas, estudantes, jovens, mulheres, a terceira melhor idade, comerciantes, moradores das áreas rurais. Enfim, todos aqueles que querem uma cidade melhor. Votar em Júlio Florindo é escolher a renovação, escolher a mudança que vai fazer Barra do Bugres crescer e desenvolver. Com seu voto, Júlio Florindo ganha mais força nessa caminhada. Barra do Bugres passou os últimos anos em outro ritmo. Com isso, a cidade perdeu tempo, ficou para trás e acumulou muitos problemas. Mas queremos acelerar o passo e recuperar o tempo perdido. E desde o nosso primeiro dia de governo, já vamos começar a trabalhar e colocar as ações em prática. É a única solução que nossa cidade precisa. A minha candidatura nasceu das ruas. Ela nasceu do diálogo meu com o povo, de Barra do Bugres. Vendo que as pessoas têm esperança no coração, vendo que as pessoas querem um projeto novo, querem uma nova cidade, que tenha mais emprego, saúde, educação. E nós temos essa vontade de resgatar o respeito da nossa cidade. Eu tenho uma dívida de gratidão eterna com Barra do Bugres, pois aqui que conquistei tudo o que eu tenho. Por isso, eu quero o bem do meu povo, quero o bem da minha cidade. Não queremos mais que Barra do Bugres seja escândalo nos noticiários. Não queremos mais passar essa imagem ruim no Mato Grosso afora. Com a gestão 55, nossa cidade vai ser exemplo. Barra do Bugres está precisando de muitas mudanças. E na gestão 55, eu garanto, isso acontecerá. Olá, amigos eleitores e eleitoras. Nós do Partido dos Trabalhadores, partido da presidenta Dilma, do ex-presidente Lula e de tantos outros que querem o bem desse país, apoia Júlio Florindo porque ele não tem o apoio do atual gestor e nenhum dos seus secretários. E, no entanto, também não farão parte da futura administração Júlio Florindo e João Bosco. Por isso, nós queremos contar com seu apoio, porque nós sabemos que faremos muito por esse município. E, com certeza, Barra do Bugres será uma cidade melhor de se viver e de se morar. Para isso, nós contamos com seu apoio. Um apoio de quem tem esperança, de quem quer ver seu município desenvolvendo. Portanto, pedimos o seu voto. Um voto no dia 7 de outubro, nos 55, de Júlio Florindo e João Bosco. Não é de hoje que vemos Barra do Bugres sofrendo na mão de pessoas que, quando entram na prefeitura, só sabem fazer política. Júlio Florindo pensa no próximo e traz com ele a experiência de um empresário competente que começou do zero e hoje é um homem bem sucedido. Porque, para Júlio Florindo, não existem coisas impossíveis. Basta trabalhar que os resultados vêm. Porque nossa Barra precisa melhorar, porque tem muitas coisas erradas, né? E nós achamos que ele é o melhor para nós. Sempre foi boa pessoa, ajudou a gente e não tem porquê não votar nele, né? E o Antônio, eu acredito que vai ser o melhor prefeito, é Júlio Florindo mesmo. Eu quero ver ele dentro da prefeitura para mudar a cidade para nós aqui, porque nós estamos numa pobreza que nem a sorte não tem aqui. Quem conhece Júlio Florindo sabe de seu caráter e honestidade. Quem conhece Júlio Florindo sabe de seu amor e respeito por Barra do Bugres. Quem conhece Júlio Florindo sabe que ele é um homem humano e que pensa no próximo. O Júlio Florindo que nós conhecemos é esse homem simples e humilde, que ajuda as pessoas para o prazer em fazer o bem e ver a felicidade do próximo. Com seu enorme coração e visão de bem-estar comum, Júlio Florindo, independente da política, já ajudou muitas pessoas. Wanderson é uma delas que tem muito a falar de Júlio Florindo. Ele representa uma pessoa muito carinhosa, especial, porque ele abraça os outros de uma maneira assim, como um pai, entende? Porque na hora que eu mais precisei dele, há seis anos atrás, eu desempregado, foi ele que me deu emprego. Ele cuidou de mim, assim, mesmo que fosse meu pai, né? Aí eu só tenho que falar bem dele. Vamos fazer de Barra do Bugres um novo tempo. Tempo de mais saúde, tempo de mais educação, tempo de mais segurança, tempo de mais emprego, tempo de mais respeito com a população, tempo de mais casas, tempo de mais asfaltos, tempo de mais alegria, tempo de mais esperança, tempo de mais fé, tempo de melhorar tudo o que precisamos. Vem com a gente, que ainda há tempo, pois agora o tempo é de mudança, o tempo é de renovação, o tempo é de Júlio Florindo 55. Por que eu quero ser prefeito? É simples, porque eu amo essa cidade. Aqui está minha família, amigos, e é aqui que nasci de novo. Aqui cresci, aqui perdi meu pai, aqui minha família fincou raízes. Aqui eu conquistei meu espaço, e é aqui que eu quero ficar para sempre. Eu quero ser prefeito, porque eu não quero mais ver minha cidade sofrendo, e meu povo padecendo. Quero ser prefeito, porque quero um futuro melhor, uma cidade melhor, uma vida melhor para todos que moram aqui. E é com esse respeito que eu venho até vocês pedirem para que avaliem com carinho as nossas propostas. Não podemos mais errar. Barra do Bugres não pode ficar mais quatro anos parada. O povo quer saber O que ele tem para nós propor em melhora? Porque nós estamos aqui sofridos por muita coisa que precisamos nessa cidade. Dona Nilce, para Barra do Bugres nós temos grandes propostas para melhorarmos o nosso município. Não adianta nós dizermos que vamos construir muitas coisas. Por quê? Nós precisamos de melhoria dentro da saúde, nós precisamos de melhoria na educação, nós precisamos de melhoria na urbanização, nós precisamos de melhoria na limpeza pública. E nós vamos começar trabalhando na melhoria de geração de emprego do nosso município, e incentivando a agricultura familiar. A partir do momento que damos suporte à agricultura familiar, essas pessoas passam a vir gastar no nosso município. Gastando aqui dentro, o nosso comércio se fortalece, começando assim a geração de emprego e renda aqui dentro do município. Depois nós iremos trabalhar em conjunto com a saúde, contratação de mais médicos, contratação de mais enfermeiros, colocando mais medicamento nos postos de saúde, fazendo investimentos em novos veículos ou em novas ambulâncias. Seriam dessas formas e dessas atitudes que nós vamos melhorar o nosso município. Vote Júlio Florindo, 55. Senhor Júlio Florindo, a nossa mensagem de apoio é que as portas dos crentes que congrego comigo, nas diversas congregações, desde Saloba Grande, até a congregação última, mais instante de assentamento Gleba de Jotobá, que as portas das nossas igrejas, de nossos fiéis estão abertas, de outurnamente para receber o Senhor com bom grado. Estamos orando para que o Senhor seja um homem bem-sucedido e Deus lhe abençoe com dignidade aquele patrimônio que Deus lhe deu. Quando o Senhor terminar o seu governo, o Senhor tem um patrimônio maior, sem corrupção e sem mexer naquilo que não é seu, mas com a benção de Deus. Conte conosco, nós somos amigos, devemos ser amigos das pessoas que nos admiram, que nos prezam. Vote Júlio Florindo, 55. Barra do Bogres precisa de alguém que tenha apoios. E compare as três candidaturas postas em Barra do Bogres e você verá que o Júlio Florindo, 55, é muito melhor, é muito mais viável para o desenvolvimento de Barra do Bogres. Então vote Júlio Florindo, 55, para uma Barra do Bogres voltar no ritmo de desenvolvimento que já teve outrora. Um abraço e 55 em 7 de outubro. A campanha de Júlio Florindo está abraçando Barra do Bogres com alegria e otimismo. O povo já sabe que Júlio é amigo, sincero, honesto e fala a verdade. A gente conhece e sente que pode confiar. Júlio Florindo trabalha para o povo e pelo povo. Vocês viram que para administrar Barra do Bogres, um gestor deve primeiro amar a sua cidade e ter respeito pelo seu povo. Uma pessoa não pode ser prefeito da cidade apenas pelo cargo que vai assumir, pelo poder ou pelos benefícios que vão ganhar. Fiquem atentos com os candidatos que estão por aí. Analise suas propostas, analisem sua conduta e sua forma de agir. Mas analisem principalmente o hoje, como essas pessoas agem. Isso dirá muito de como serão no futuro. Tem candidato que quer ser prefeito da Barra não por amor à cidade, mas sim pelo cargo, pois já foi ser candidato em outras cidades, como por exemplo Porto Estrela, cidade aqui pertinho. Fiquem atentos com essas pessoas, pois elas amam o poder e não a sua cidade ou a população. Não deixe de se enganar. Faça o certo, pois não há mais tempo para errar. E no dia 7 de outubro é o dia que temos para mudar. Vote Júlio Florindo, vote 55, vote por uma Barra do Bulgres melhor. Esse é o momento da gente ter voz, para renovar, crescer e avançar. Eu quero um futuro para o nosso povo, quero um candidato que sonha e faz. Agora é hora da renovação. Hoje o olho vamos mudar para valer. Eu voto 55, vou o coração, pra nossa cidade voltar a crescer. Júlio Florindo, pra renovar, quero mudança de verdade. Voto 55, pra melhorar, quero coragem e honestidade. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, 55, vou confirmar. Eu vou, eu vou, eu vou, Júlio Florindo, prefeito, eu vou votar. Eu vou, eu vou, eu vou, 55, vou confirmar. Eu vou, eu vou, eu vou, Júlio Florindo, prefeito, eu vou votar. Eu vou, eu vou, eu vou 55, vou confirmar